Como eu pude estar pensando que essas coisas só acontecem No meio do oceano Você deixou meu peito aberto Fiquei farol de um ponto incerto Aonde estar à toa se sempre estou na tona na tua Na soma, na zona Na nave louca de Feline A voz da lua é quem me chama A verdade flutua entre os seres Apelos humanos alardeando a cidade Feminina no oceano Em nossa cabeça Onde? Lá na VEVAR Onde? Lá na VEVAR Aonde estar à toa se sempre estou na tona na tua Na soma, na zona Na nave louca de Feline A voz da lua é quem me chama A verdade flutua entre os seres Apelos humanos alardeando a cidade Felimina no oceano Felimina no oceano Em nossa cabeça Onde? Lá na VEVAR Onde? Lá na VEVAR Onde? Lá na VEVAR Como eu pude estar pensando que essas coisas só acontecem? No meio do oceano No meio do oceano Pensando que essas coisas só acontecem? No meio do oceano Pensando que essas coisas só acontecem? No meio do oceano Onde? Eu creio no meio doceano Onde eu pude estar pensando que essa coisa só acontecem? E haver a guardia de cor